VDJ Vamos ver o chefe Nosso parceiro Fernando Hoje a live está meio balançada O que está balançando aí? Isso aí Calvo, normal O live está meio lenta É, hoje eu estou sozinho na live, rapaziada Eu e um corpo sem alma Que? Como assim? Olha o cabrito, olha Cabrito aqui Aró, aró fiato Para comigo fiato Tu parou que ia ligar a live nove horas Por que tu não acordou? Aqui são nove horas Seu cu Tá dizendo que eu não sei porra de Deus Aqui são nove horas Ah, vai então, quando tu estava fazendo o que? Dá um papo O que? Dá um papo Tu estava fazendo o que? Por que tu não ligou a live? Nove horas Ué? Nada, estava fazendo nada Estava comprando Estava comprando Eu estava comprando E o Marco? Estava onde? Cadê o Marco? É, eu estou aqui Tira o óculos, Marco Não, 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 não Fala cabrito Tira o óculos para falar do que? Ah, eu estou aqui comendo Não, nove horas Por que tu não ligou a live? Nove horas? Aqui é nove horas, cabrito É por causa do fuso horário É, mas meu corpo acha que é nove horas Tá ligado? Eu fuso horário Ah Tecnicamente Tá gostando da maconha? Como ele está? Como assim? Ah, estava boa Estava boa Aonde? Ué, o senhor comprou maconha para tu não? Estava ao vivo? Foi Ah Fez a boa Fala É boa É boa Ah, bicho O senhor Tá aí? Pode falar com um bagulho, na moral mesmo? Fala Na moral Só quero pinte uma junta Tem como? Que morazão Meu coração muito acelerado mesmo Tem que comentar uma moral? O quê? Vai dar uma moral mesmo? Tem que comentar uma junta? Bom, eu quero saber antes Bruno e Marrone Bruno e Marrone Bruno e Marrone Bruno e Marrone é só Bruno e Marrone lá em Barretos em Barretos vou arrumar pra tu Bruno e Marrone dia 12 tem Bruno e Marrone dia 12? dia 12 e o Bruno também vai dizer? Bruno e Marrone Bruno e Marrone os dois cantam juntos ah é? é bota aí Bruno e Marrone bota Bruno e Marrone pode botar vou te mandar a música deles aqui ó vou te mandar Bruno Bruno e Marrone te mandei foto aqui ó olha o YouTube dele aí eles estavam lá no Cabaré esses dias não cabertudo não caralho é o item internacional cabertudo Bruno e Marrone oxe cantam lá estavam cantando lá na Flórida vamos lá vou parar devagar o primeiro que vai começar do show que o cara vai cantar é poste Marrone correto? poste Marrone correto? sabe quem é né? o cara de gringo sei correto? e outro ticket hoje é Bruno Mais Bruno Mais Bruno Mais Bruno Mais eu esqueci Bruno Mais Bruno Mais Bruno Mais Bruno Mais M A R S ah Bruno Mais vou pedir aqui pra tu eu não consigo muito não mano fechou vou ver aqui tá é difícil sem eu ó era pra eu tá no Brasil mano se eu tivesse no Brasil o cara me chamou pra ficar lá na frente do palco cuzão essa semana me chamou juro? eu sou só proi não eu vou tá lá eu vou tá lá fala o que? para que eu sou só proi também eu sou só proi eu vou tá lá pode me chamar eu vou tá lá tá bom tchau eu vou mandar mensagem aqui tá bom? ó eu eu arrumo pra você se você fizer IRL essa semana tchau 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 irmão irmão no máximo que eu consigo é um ou dois marque isso não dá não é um máximo esse é o máximo eu e o Gério vê que consegue bater o ou pra você pra mão mamão né caralho jogou mamão pra fora porra tá fora? aí tá porra você que escolhe bota mamão ou Gério você que escolhe eu que escolho o caralho o caralho vai tomando seu cu você que é isso? tá me xingando um pouquinho meu amor hum sabe o que que eu acho? ah vai Mau Mau e o Gério e você fica em casa assistindo ele não vai Mau Mau e Gério e você fica você fica assistindo ele não 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 você não é mais prioridade pô vai tomar seu cu eu sou prioridade pô eu sou surdo caralho eu que mereço tudo tá porra tá agora só porque é surdo é prioridade agora é é eu sou PTT não PTT não não o que? eu sou PTT você é PNC você sabe o que que é isso? sabe o que que é PNC? PTT tu é um PNC pau no cu creio vai te tomar no show já arruma a igreja pra mim por favor vai vai-te embora vai vai e ota por que que ele vai pro show? ele não era surdo? eu não gosto desse doce não ele chega no show e tira o aparelho ele chega no show e tira o aparelho eu nunca vi caralho ele vai no show e tira o aparelho eu fico puto puto porque eu tento falar com ele fica fico puto caralho mas eu não gosto de ver o vasco tá devorando hein porra olha o meu aqui ó não sei muito não é metade do meu quesadilha eu compro os daqui é o melhor que tem por que prova mas eu não gosto desses das salárias caralho 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 vou pedir um ali brabo brabo quando o marco está armado que é irmão o da hora é isso os mães falaram isso que a gente quase vamos subir no gol